Venho implorar pra você repensar em nós dois Não demolir o que ainda restou pra depois Sabes que a língua do povo é quanto mais traiçoeira Quer incendiar, desordeira, atear fogo ao fogo Tu sabes bem quantas portas tem meu coração E dos punhais cravados pela ingratidão Sabes também quanto é passageira essa desavença não Distrates o amor Se o problema é pedir e implorar Vem aqui, fica aqui Pisa aqui neste meu coração Que é só teu, todinho teu O escurrar se faz dele de gato e sapato E o inferniza e o ameaça Pisando, ofendendo, desconsiderando Descomposturando com todo vigor Mas se tal não bastar O remédio é tocar Esse barco do jeito que está Sem duas vezes se cogitar Doce de coco, meu bom bocado Meu mau pedaço de fato Tu és um esparadrapo que não desgrudou de mim Se o problema é pedir e implorar Vem aqui, fica aqui Pisa aqui neste meu coração Que é só teu, todinho teu O escurrar se faz dele de gato e sapato E o inferniza e o ameaça Pisando, ofendendo, desconsiderando Descomposturando com todo vigor Mas se tal não bastar O remédio é tocar Esse barco do jeito que está Sem duas vezes se cogitar Doce de coco, meu bom bocado Meu mau pedaço de fato És um esparadrapo que não desgrudou de mim Doce de coco, meu bom bocado Meu mau pedaço de fato És um esparadrapo que não desgrudou de mim Vem implorar Quanto tempo! Saudade, Gartel É mesmo, viagem, assim Abri o olho e te vê Tô aqui com a Zélia Duncan Uma amiga de longa, longuíssima data É, acho que pouca gente sabe Dessa história comprida E que pra mim é uma honra enorme ter você aqui Pô, pra mim também. Prazerasso. Muito, imenso, imenso. Rodeada pela sua casa aqui, pelo ninho da gente. É um negócio muito sério, né? Seríssimo. Um negócio construído, a gente sabe. É ali que a gente se alimenta. É isso aí. Traz o alimento e se alimenta. É, é isso aí. Igual o passarinho, né? Zélia, cara, eu estou aqui, eu estou tão chapado de estar com a Zélia aqui, porque é o seguinte, eu e Zélia somos amigos de... Eu vou botar umas fotos. Não vou, não. Estou brincando. Pode botar, pode botar. Eu tenho foto nossa. É mesmo? Bom, deixa eu ver primeiro. Você sabe com quem que eu tive agora em Brasília? Você vai com a Claudine. Nossa. Você lembra da Claudine? Cláudia, né? Cláudia. 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 Figura, ela foi testemunha da gente começando, de tudo, dos sonhos malucos. Eu tive agora, eu não fui falar das fotos, eu lembrei que eu tinha umas fotos da gente, que eu estou falando aqui, que a gente se conhece desde adolescente. É, certamente, certamente. E aí, a gente tinha uma turma grande, né? Minha mãe tinha um sítio, ainda tem ali, perto de Brasília, e a gente às vezes ia para lá. Ia todo mundo para lá. Então, tem umas fotos da gente enrolada em cobertor. Tem. A primeira vez que eu tomei leite lá no curral foi na sua fazenda. Ao pé da vaca. E eu achava que saia gelado. Tive uma decepção terrível. E eu botei nescau na minha caneca. Depois, todo mundo falou, ah, não acredito que você botou nescau. Saiu quente. Eu falei, que loucura, né? Não era gelado. Não era geladinho. A gente era criança e tinha sonho já de adulto, né? Começou a ter sonho de adulto naquela época. Tinha um monte de sonho, né? A gente tocava junto no recreio, cara, né? Zona total no colégio. Porque também quando a gente descobriu esse negócio, eu fiz um show com o Marcelo Sabac, lembra? Em 81. Claro. E depois disso que a gente se aproximou musicalmente e a gente só pensava naquilo. Era o tempo todo. A vontade de fazer música tem que ser maior do que tudo. Porque é aí que mora a vocação. Porque talento muita gente até tem. Agora ele tem que vir com essa vocação, que é a de carregar um amplificador, que é de encontrar com... Detectar um músico que vai te ajudar, que é teu amigo, tocar em todos... Na garagem, no corredor, como a gente fazia no meu prédio, né? Exatamente isso. E acho que a gente... Quando a gente descobriu que tinha essas duas coisas, foi uma coisa muito poderosa. Mesmo sem garantia nenhuma, a gente saiu atrás do sonho. Você foi estudar nos Estados Unidos. Eu gravei aquela fita com você. Lembra? Eu li o milagre. Bonita. Eu vou te contar isso aqui. Vai fundo. A gente... Quando eu fui para os Estados Unidos estudar, eu tinha 19 anos. E aí, eles pediram para eu mandar uma fita tocando e tal. Eu falei, pô, o que eu vou mandar? E a gente tocava junto nessa época, né? E você resolveu que tinha que ser uma música em inglês, né? Quer dizer, para eu pagar o mico e não você, né? Então, você gravou Emotiva, eu acho. Emotiva, Daniela. Você tocava já muito bem, não é? E aí, tinha uma que você queria com voz e a gente gravou Bonita. Bonita. Lembro até hoje. A sessão de gravação foi na festa. Não, foi sério isso? Foi onde que a gente gravou? Eu acho que foi no João. Na casa do João não lembra. Não sei, João Moraes. Não tinha um gravador de rolo. O João tinha. Fico achando que foi ele. Porque ele que, inclusive, gravou Cássia. As coisas de Cássia, que tem até recentes, que acharam dela, muitas foram gravadas. O João que tinha, que gravou. Olha que bacana. Dela com a Mona Sabaki. Olha que bacana. E da gente lá, fazendo som, tudo era ele. Aí, uma dessa fita que tinha eu e Zéria tocando Bonita, um pseudo-solo, né? É, tinha um solo, né? Eu não achava nada. Eu ficava solene ouvindo você solar, assim. Achava aquilo o máximo. E sempre foi o máximo. A gente, porque, às vezes, a pessoa vê assim... Eu tô falando isso porque eu vejo assim, a maior parte das pessoas que estão assistindo a esse programa, às vezes, tem aquela... Pô, a Zélia, a Duncan, né? Porque, é, né? Você fez uma carreira brilhante, né? Obrigado. Fizemos, né? Assim... É, estamos trabalhando, né? O sonho, né? Sempre continuou em outros lugares, mas é a mesma Zélia e o mesmo Nelson. É, isso mesmo. E aí, eu vejo que as pessoas, às vezes, estão te vendo. E, às vezes, a pessoa não tem essa noção que você ralou, meio que passa no boteco, no barzinho, fazendo. E a gente, essa relação, assim, a nossa cumplicidade é que a gente ralou isso juntos. É verdade. A gente... Não, e tem detalhes deliciosos, né, Nelson? A gente indo pro barzinho, você parava no orelhão, eu esperava, você ouvia o lá e afinava o violão. E eu achava aquilo incrível, dizer, nossa, Nelson, realmente um grande músico, né? E você é um grande músico, mas a dimensão daquilo, pra mim, era totalmente diferente, né? Aí, a gente... E isso me marcou. Até hoje, eu não posso ver um telefone público, eu lembro de você, pegando o lá, né, no telefone. E você afinava, sim, você não tinha afinador. Não tinha afinador. E se desafinasse, você, sei lá, tinha que sair, pegar o orelhão de novo. E as coisas funcionavam. Naquela época, era um lá, sabe o que caiu, né? Hoje em dia é um sol, né? Ah, é um sol? Você ainda faz isso, então, né, Nelson? Não, não faço. Caiu, por algum motivo. Que engraçado. Ainda bem que você sacou, tá vendo? Imagina. Mas a gente teve momentos, assim, hilários, né? Vários, é. Você conhece alguns, né? Opa, eu lembro de alguns, né? Conhece todos. Conhece todos, lembro de alguns. Porque a minha memória é mais fácil. Você lembra de algum pra contar pra gente? Eu lembro de um terrível, porque eu nunca falo dele, vou falar pra você, que é a gente no barzinho. Só que a gente tá tomando café. E o tamanho do palco era esse tamanho aqui, né? Acabou, né? Só a gente. E o cara, os garçons passavam. E teve um dia que o cara passou com um filé a palito. Eu tava cantando, ele passou aqui. E eu comecei a me ababar, assim. Tive que virar pra engolir. Coisas horríveis. E da pizzaria que a gente cantou. Eu agora esqueci o nome, infelizmente. Todo mundo em Brasília conhece. Já acabou essa pizzaria. Era na 10 ali, eu acho. Era, era. Por ali, entre a 8 e a 10. E que a gente tinha aquele, a gente fazia um trio incrível de voz, violão e bateria, né? Do Nelsinho. Com um buraco no meio, né? Nelsinho, pai do universo. Nelsinho, grande músico. Super batera. O Nelsinho, né? Ele ensinava muito pra gente. Só que era em frente ao banheiro, né? Então, cada vez que eu abri o olho, eu vi um cara se ajeitando, saindo do banheiro. E eu, nessa época, peguei o vício de cantar de olho fechado. Tive, sofri pra abrir o olho depois. A medo de ver alguém ajeitando a cama. Acho que é por isso que eu toco de olho fechado. É, talvez. Até hoje. Até hoje. Os traumas. Que louco, bicho. E o cara, uma vez, que a gente tava tocando, acho que a gente armava uns... Lembra? A gente tinha um negócio de juntar uma música na outra, fazer uns pontinhos. É, a gente achava isso o máximo. O máximo. Pô, juntando essa música com aquela, como é que deu uma onda e tal. E a gente tocando aquilo, achando que assim, que as pessoas... Que era uma surpresa incrível. Daí um dia a gente tava tocando e passou um cara com um headphone ouvindo outra música. A gente via pela body language dele que ele não tava muito... Na frente do palco. Eu falei, pô, gente... A gente passou muita coisa engraçada. Foram muitas. Porque foi muito tempo também, né? Não sei... Foi muito tempo. E era assim... Hoje eu vejo como era desumano, Nelson. O cara explorava a gente terrivelmente. A gente ficava até quatro da manhã encostado. Esperando. E ele contando. Com o borderou. Não, com uma calculadora. Contando covér. Descovéris. E minha mãe ia muitas vezes comigo porque eu era menor, né? Eu não tinha 18 anos. É, podia ser preso. Bom, por você, eu podia ser preso. Mas eu devia ter 18, né? É, tudo moleque. Você tinha 16, sei lá. É, 16, 17. Que loucura, hein, cara? Que pique, né? Que delícia, né? Nossa. E aí, acaba que quando, aos 18 anos, eu vim pela primeira vez pro Rio, que eu vim duas vezes. A primeira eu voltei, fiquei um ano e voltei. Depois eu vim e fiquei até hoje. Eu tinha um repertório e eu já tinha cantado em lugares em Brasília e que poucas meninas da minha idade tinham cantado. Então, até hoje, eu sou muito grata a isso tudo porque isso me deu um repertório de saber de onde as coisas vieram, de conhecer. O Zé Maurício, que é muito meu amigo, ele puxa uma coisa, eu saio cantando e ele fala, como é que você sabe isso? Eu falo, rapaz, eu sou antiga. É porque a gente começou muito cedo e a gente ouvia a música o tempo todo. A gente pensava em música o dia inteiro, né? Era até ingênuo, assim. Eu lembro a primeira vez que a gente veio ao Rio ver as pessoas tocarem, caramba, aquilo era humano. Ou mesmo as cantoras de Brasília, né? Que a gente ia ver, eram mais velhas, a gente ficava, nossa, tá cantando wave, meu Deus. Eu lembro que nossos sonhos, a gente tocava num botequinho que não sei nem como a gente conseguiu aquilo ali, né? Foi você, amigo do amigo, amigo do meu irmão, alguma coisa assim. Aí a gente acabou indo tocar nesse lugar, que era um barzinho ali e tinha os bares tradicionais da cidade, onde se fazia música. Exato, no Gilberto Salomão. O pessoal que era experiente. Tinha aquele restaurante português, né? Que a Angela Regina cantava. E aí eu lembro que era nosso sonho de consumo. Era cantar, tocar no antes, assim. A gente vai tocar no Chorão. É, você via que o som do lugar, o cara pegou em casa. Deixa eu levar o simplificador, eu tava lá e a gente cantava, né? Mas aí as coisas... Bom, mas aí muita água passou por debaixo dessa ponte. Teve aquele festival, lembra? Que eu ganhei o melhor intérprete. Eu tenho foto disso. Você tem foto disso? É, uma loucura. Mas acaba que foi importante, assim. Foi, é. Era uma música engraçada, mas acaba que algumas coisas que aconteceram... Eu vou tirar uma onda agora, gente. Posso tirar? Vai lá. Tem um disco, o primeiro disco que eu gravei, eu gravei cantando e a Zélia era backing vocal. Tá vendo só? Você e a Cássia. Gente, é backing? É, eu tenho esse disco chamando. Quer dizer que a sua ambição era cantar, né, Nel? Eu vou te escrever no The Voice ano que vem. Quem sabe eu consiga. Zé, eu lembro disso. Tenho esse disco. Que música que é? Era uma música do... Vai me fazer fazer backing pra você. Como é que era a música? Uma tua. Não, não era a minha, não. Era do Amigo do Gamela. Gamela, hein? Abro a janela do Bom Dia, o Sol. Eu lembro. Ele era bonitinho. Eu lembro, Júlio. Você tem isso ainda? Tem, tem o disco. Eu não sou acha. Que legal. Eu era o... A gente fez backing. Que legal, hein? O cara... Deu sorte pra gente. É. E aí, Zélia e Cássia Elia. Zélia Duncan e Cássia... Cássia Rejane. É. Cássia Rejane. De backing vocals, tá vendo? Isso é uma novidade. Isso é porque é um cara convincente. Falando da água, muita água que rolou. Agora vamos falar um pouco mais das coisas... Mais de hoje, assim, né? Bom, vim pro Rio, depois, com 18 pra 19, passei no Rio, fiz backing pra Bebeto. Depois de fazer pra você, fiz pra Bebeto, fiz pra... Eu lembro quando você fez. Lembro, Zé Augusto. Trabalhei muito, né? Continuo ralando a noite, gravei jingle, fiz de tudo nessa vida. Fui pra Abu Dhabi, né? Pra os Emirados Árabes. Passei cinco... Aquela história toda. Na volta disso, conheci o Christian, meu grande parceiro de composição, que me instigou a compor. Ele e Lucina, né? Foram os primeiros grandes parceiros meus. E aí, quando voltei de Abu Dhabi, algumas coisas aconteceram, os caras da Warner me ouviram. Beth Araújo, conheci, que foi minha empresária durante muito tempo. E aí eu fiz o primeiro disco pela Warner, que é o Zélia Duncan, onde tem catedral, onde tem os lençóis desse reggae, não vai ainda. Várias coisas, vários... Esse eu gravei? Acho que eu gravei. Você gravou a música em inglês, em My Blue For You, lembra? É My Blue For You. I haven't slept in over 18. Tem um violão teu lá. Tem mim, né? Exatamente. É, era assim... Não lembro. Já que tamo em casa, assim... É, como é que é pra isso, velho? Não era dó. Era em dó? É. Começava com uma puxada atua, né? É. É. Você fazia assim... Vai pra trás. Vai pra trás. Só pra fechar. Delícia, pô. É. Joe ama trading. Aí você, Jorge Hélder, o bater era o Christian. É, o Christian. É, uma faixa meio live, assim, super legal. Super legal, super legal. E aí, bom, ali tudo aconteceu pra mim, né? Que a música entrou na novela, estourou. A música entrou na novela foi o Catedral. O Catedral que entrou na novela, que nem era minha música de trabalho, era um disco bem variado, bem... Eu nem sabia que era ela que ia estourar. As pessoas acham que aquilo era programado, mas não era nada programado. Ela tava no meu disco, foi uma sugestão do Beto Boaventura, que era presidente da Warner na época. E eu tinha um grilo, pô, vou fazer uma versão, será? Aí fiz usando a experiência do deserto de verdade com o deserto que a gente tem por dentro. E acaba que é uma música... Eu sou muito grato a essa música, né? Hoje, ainda hoje, quando eu toco, me emociono de ver como as pessoas se tocam com ela, sabe? Como o que você provoca. Hoje você sabe o que é isso, né? Eu nunca pensei que a música fosse me dar tanto. Eu sei que a música é a minha vida, assim. O que eu me sinto é... Eu sou a operária dela, nunca me senti mais do que ela, jamais. Acho que isso até me salva, sabe? Mas tudo... Já vivi coisas incríveis. Isso de você sentir as pessoas se mobilizando porque você tá fazendo uma coisa, é incrível, né? Isso é incrível. É incrível. E aí a vida foi andando. E eu fui cada vez mais me diversificando, né? Acho que por uma questão de sobrevivência da minha essência artística mesmo, sabe? Porque a competição é muito grande e o tipo de corrida não interessa, sabe? Já desisti da corrida faz tempo. Mas eu nunca desisti de... Você já tá começando a correr. É, literalmente, sabe? É verdade. Agora eu virei uma maratonista. Acho que por isso até. A corrida... Aquela não quer. Aquela não é legal. Aquela não é legal. Aquela não tem medalha, né? Só tem chateação. Porque eu acho que a grande corrida, falando da carreira da gente, é a gente ter... Como na maratona, né? Eu falo... O que eu falo da maratona é... O que eu adoro correr é pra me superar. Claro. Na música também, pô. É, exatamente. Eu quero ganhar de mim. Eu quero fazer um disco melhor do que o outro. Eu quero ter coisas pra dizer. Eu quero... O frescor que eu sinto ainda hoje, eu devo a essa... Sabe? A minha intuição de ter variado tanto. Eu acho. Isso é muito pessoal, né? É. Como cada um vai andar. Não adianta você me dizer pra trilhar os passos de ninguém. Eu tenho que achar os meus. É, exatamente. E é o que eu tento fazer direto, até hoje. Eu acho muito bacana aquele disco que você gravou. Eu me transformo em outros. Isso. Porque esse título fala tudo, já. Exatamente, né? Foi quando eu comecei, você lembrou super bem. Porque é onde eu comecei a... Sabe? A bagunçar totalmente o meu coreto. Eu liguei pra Bia, tava entre um disco pop e outro de carreira. Eu falei, Bia, é agora. Sabe aquele disco que eu quero fazer de música brasileira? É agora. Vamos chamar o Hamilton. A gente queria uma coisa que fosse... Com uma cara de show. Porque é assim. No nosso tempo, que a gente tava naquela batalha que a gente contou, eu era muito mais bossa do que samba. Hoje eu sou muito mais samba do que bossa. Embora eu ame bossa, assim... Vou ao delírio ouvindo o João Gilberto. A mesma coisa. Mas o samba totalmente me dominou. E eu sou mais blues do que jazz. Só que as cantoras, não. A gente ouvia muito ela. Billy ouvia Sarah. Mas também é Johnny Mitchell. Johnny Mitchell é meu... Ajoelho e reza. Eu tenho na minha casa dois postos desse tamanho. Porque a Johnny foi também a minha passagem pro violão de aço. A Johnny foi muito importante na minha parte de compositora. De escrever mais. E de ouvir som folk, né? Eu virei... Eu fiquei muito folk. Aquele... Aquele... Eu lembro aquele trabalho da Johnny Mitchell que compete com o... É, ela tem o Shadows and Lights, que é esse ao vivo, né? Que tem o Lyle Mace, né? Tem o Don Elias. É uma loucura. Eu tenho o DVD. Se quiser a gente arma aqui. E tem tudo dela, assim. Ela tem uma fase que... Essa já é a fase que ela tá ficando mais jazz, né? A primeira fase dela mais folk. Eu piro com tudo dela. Com tudo dela. E aprendi com os músicos a gostar da Johnny. Tudo que... Eu lembro de uma música... Da Johnny? Não, não, não. Que ela cantava. E que eu adorava. Que era aquela... My funny Valentine... Você lembra disso? Sweet comic valentine You make me smile in my heart Your looks are laughable Unfotografable Yet you're my favorite work of art Is your figure less than Greek? Is your mouth a little weak? When you open it to speak Are you smile? Don't change your hair for me Not if you care for me Stay my funny Valentine Stay my favorite work of art Each day is my Valentine's Day Stay my favorite work of art Que legal! Bacana! Que bom! Eu tô falando de coisas assim completamente que tão vindo na minha cabeça. Não, que bom, né? É. Mas eu lembro que quando a gente grava no violão, o microfone fica aqui. E às vezes a nossa respiração pinta muito, né? Aham! Eu lembro um dia que eu te mostrei um negócio e você comentou comigo e falou Pois, adorei ouvir a tua respiração. Ah, porque eu sou muito ligada na respiração dos cantores. Aí de repente eu falei, cara, olha o cara, assim, parece que o violão é ele, né? O que eu posso dizer para você, bonita? O que palavras mágicas que te capturam? Como um vaso de misto Você é bonita